Ali tem um animal ali ó, acho que é um teresinossaurido, vamos atacá-lo Fala galera, beleza? Aqui é o Highlander F, sejam bem-vindos a mais um vídeo Nossa mano, que lag, estamos sobrevivendo aqui de Littonax, eu acho que é o nome desse dinossauro Eu li ali e eu acho que é isso que tá escrito, porque é muito pequeno o nome Ali tem um animal ali ó, acho que é um teresinossaurido, vamos atacá-lo Vamos atacá-lo, vamos atacá-lo, vamos atacá-lo, vamos atacá-lo, vamos atacá-lo galera, vamos atacá-lo Galera do céu, que lag Sério que eu vou morrer mano? Galera do céu, eu vou morrer, é sério, se eu não comer essa carcaça eu vou morrer mano É sério galera, vou ter que comer aqui Antes que algum inimigo me ataque Galera do céu, acabou com a caça, eu ainda não tô full life Uma pena Minha vida não tá totalmente regenerada mano, olha o lag velho Olha, vida do céu Triceratops, ah não, não é o Triceratops velho, é um predador gigante Na verdade, isso é um dinossauro herbívoro chamado de Igonodon Galera, eu filmei lá do Nontal, The Hand Spawn E é isso, eu volto já Bom galera, eu voltei aqui e eu devo agradecer muito ao canal Barial Games Se eu não tivesse visto o vídeo dele galera Eu jamais teria Vindo gravar esse tipo de gameplay no Roblox Tá Então cara, olhe bem nos meus olhos cara Muito obrigado viu Muito obrigado mesmo Tá bom E... Sim, a gente sobreviveu, a gente atacou as pedrinhas aqui A gente atacou um Terezinossaurídeo, é o que eu sei né Ele é parente dos Terezinossauros E... quase morremos Mas a gente conseguiu a carcaça, se alimentamos E eu vá ver o servidor cara Porque sempre tem um tipo de jogador do dinossauro de mobile Do dinossauro de mobile Do DWM Que é... Um vingativo, sabe O cara vem com outro dinossauro mais forte do que a gente sobreviveu Pra poder matar a gente, especificamente que a gente caçou ele O cara é vingativo, tá ligado gente Ele vai atrás da gente Por isso que eu odeio, sabe Eu odeio pessoas vingativas Eu odeio sim, sabe Não gosto Nossa, tá tão silêncio Esse aqui é o problema Esse aqui é o problema galera Silêncio demais Quer dizer que tem alguma coisa errada Se tiver alguém aqui vai ver Galera do céu Nossa, que lag mano Que lag galera Traumou foi tudo agora Traumou mesmo Galera Tem umas plantas ali Que no vídeo passado eu trouxe minhas duas primas Se vocês quiserem eu posso aperrear elas pra trazer mais vídeos com elas Sei lá Sei lá Porque sabe até trazer meu primo Ruangame Que tem o canal Frost Eu acho que vou tentar deixar o link dele aí na descrição Pra vocês verem Que é de Free Fire, tá O canal dele é de Free Fire Ele tá bem ensinante E sim, focando Não tem aquelas plantinhas galera Aquelas plantinhas Quando eu tava gravando com a Mártir e a Mayumi Eu confundia muito essas plantinhas com o Velociraptor Pelo jeito, pela altura Pelas penas E as vezes a gente ia acabar se atrapalhando pra se encontrar Cês não entendem Iguanodon Iguanodon galera Iguanodon Tá, ele não veio pra cima Deus do céu, tá vindo pra cima Tá vindo pra cima galera Tá vindo pra cima Coelófise Tem um Coelófise Galera do céu Não olha pra trás Não olha pra trás Não olha pra trás cara Meu Deus do céu Galera, cara Cara, eu não fiz nada pra você mano Ah não, agora tem outro predador maior do que eu ali Meu Deus do céu galera Foge Foge e depois espreita Ah não Alossauro Eu acho que é um Alossauro Eu tenho certeza galera Meu Deus do céu galera Os gráficos tão péssimos Tá Tá longe Meu Deus do céu galera Eu não tô vendo quase nada aqui Tá muito borrado pra mim Não sei se no vídeo vai ficar borrado Galera do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu galera Meu Deus do céu Galera Galera Nunca fiquei tão tenso aqui no Dinossauro de Mobile Eu já joguei muito na minha vida Mas sempre parei de jogar Roblox pelo tanto de lag que eu sentia Então Meu celular travava muito E eu tenho muito a agradecer de novo cara Do canal Barial Games Cara, você me ajudou demais A trazer esse tipo de gameplay pro canal Tá Tomara que esse seu método ainda continue pra sempre Pra eu poder trazer sempre vídeo Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Obrigado por assistir Tchau Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Se vocês quiserem mais vídeos dessa série Vocês Apoiem com o like Tá bom Apoiem com o like E Tá caçado agora Pro final do vídeo Nossa galera Travou muito agora É sério Travou muito gente Travou muito Nossa mano Travou muito agora Travou muito Morreu Morreu Vamos comer Então é isso galera Falou Adios Tchau